Fala galera vascaína, Amo Vasco TV de volta trazendo pra vocês ó, a terceira edição do Giro de Notícias da Amo Vasco TV, meu parceiro é, esse é aquele ó, rapidão, são todas as notícias do dia irmão ó, de maneira rápida pra vocês, tá chegando agora, é de graça tá, solta esse dedo no like irmão, curte esse vídeo, porque aí você tá ajudando a gente a chegar a mais vascaínos, se inscreve no canal também é de graça tá, já aciona aí o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, lembrando que a Amo Vasco TV ó, tem três edições diárias pra você irmão, é, de manhã à tarde e à noite, ó quem tá inscrito, curte e comenta, todos os vídeos parceiro, pode concorrer aí, na verdade como que funciona, você vai curtir e comentar todos os vídeos de abril, e aí parceiro, na live pós-jogo da última partida do Vasco em abril, a gente vai sortear três comentários aleatórios irmão, nos vídeos de abril, você sendo um dos três ó, vai poder ganhar uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter parceiro, é, tem promoção pra membro também hein, clica no link aí na descrição do vídeo, escolhe o plano que cabe no seu bolso, vai entrar de membro, e aí vai participar de um bolão do campeonato carioca, tá, podendo ganhar também uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter, o membro irmão, pode participar das duas promoções tá, e pode ganhar as duas camisas do Vasco, parceiro, vamos de notícia? é o seguinte irmão, ganhar é bom, mas ganhar do Flamengo parceiro, é bom demais, é melhor ainda, é, que vitória ontem irmão, que vitória, ó, tô careca né, prometi, se o Vasco ganhasse deles eu ia raspar, raspei, promessa cumprida, eu acredito no Vasco, tô careca, foi bom demais cara, foi bom demais ganhar do Flamengo, e ainda tem notícia boa aí, porque tudo que é ruim pro Flamengo é bom pro Vasco né cara, lembra aquele campeonato mundial no Twitter, que eu falei pra vocês, campeonato mundial, é, virtual que o Vasco tava disputando, Vasco ganhou do Barcelona, depois ganhou do Real Madrid, tá classificado pra próxima fase, o Flamengo irmão, diz que tem a maior torcida do Brasil, o Flamengo tá eliminado, o Flamengo tá eliminado, o Vasco classificado ganhou do Barcelona, ganhou do Real Madrid, e o Flamengo eliminado, cara ó, não vem comparar nunca Flamengo ó, com o Vasco da Gama, o engajamento da torcida do Vasco, é absurdo nas redes sociais tá, absurdo, e não é à toa que a gente chegou ao topo aí, de sócios torcedores né cara, com o engajamento, com a torcida se unindo né, pelo Vasco, então ó, nunca compare Flamengo com o Vasco, porque o Vasco ó, é muito maior irmão, muito maior, nem se compara, Flamengo é invenção da mídia parceiro, é time modinha, então nunca compare irmão, é, notícias pra vocês, mais notícias é o seguinte irmão, Léo Matos, lateral direito, que jogou muito ontem, colocou o Bruno, Bruno Henrique no bolso né, não deixou o Bruno Henrique jogar, não fez faltas perto da área, e ainda fez o gol né, gol de cabeça, primeiro gol do Vasco, foi do Léo Matos, é, o Vasco renovou o contrato com ele, até o final de 2022, ele tinha contrato com o Vasco, até o final desse ano, renovou por mais um ano, até o final de 2022, mas reduzindo o salário tá, ele vai, ele topou ganhar 50% a menos parceiro, tá, pra ficar esses dois anos aí no Vasco, ó, bola adrinha dentro, foi bom essa questão, porque ajuda aí na questão de pagar salário né irmão, então foi bom demais, e até porque o Léo Matos foi muito bem ontem contra o Flamengo. Parceiro, outra notícia, lembra daquela ação que a gente falou pra vocês ontem à noite, hoje eu também trouxe isso no meu programa da tarde, uma ação que um torcedor vascaíno entrou na justiça comum pra anular a partida Vasco e Inter, pra CBF não proclamar o resultado do Brasileirão né, paralisar o Brasileirão, ia dar uma confusão danada, a justiça desse caso né, a juíza melhor dizendo, a juíza nesse caso é, não aceitou os argumentos do vascaíno tá, ela negou eliminar e extinguiu o processo, então o resultado do Brasileirão continua, partida do Vasco e Inter não foi anulada e o Vasco vai mesmo jogar a Série B, parceiro vamos com tudo, vamos jogar parceiro, vamos jogar, vamos ganhar a Série B, ganhar a Copa do Brasil, voltar bem pra Série A tá, e nunca mais passar esse sufoco né cara, tô gostando de ver como o time tá se comportando em campo, gostando de ver o trabalho do Marcelo Cabo, espero que seja um trabalho longo aí e que a gente possa ter depois que voltar pra Série A né, possa ter belos anos aí né, de tranquilidade, nunca mais passar sufoco né irmão, brigar pra não cair, cair, tomara que isso aí nunca mais aconteça com o Vasco. Parceiro ó, Copa do Brasil, sorteio sexta-feira que vem hein, dia 23 de abril, meu aniversário, diga-se de passagem, meu aniversário e aí vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Ó, possíveis adversários do Vasco, pode ser o 4 de julho, o ABC, Atlético Goianiense, ex-clube do Marcelo Cabo, Havaí, Boa Vista do Rio de Janeiro, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Joazeirense, Bragantino, Remo, Vila Nova ou Vitória da Bahia. Vamos ver irmão, sexta-feira que vem é o sorteio. Espero que não esteja o Roger Flores lá né irmão, fazendo aquelas armações de pegar bolinha, devolver bolinha, fazer confusão, ele adora fazer uma confusão e é um cara que não gosta do Vasco. Espero que o cara que sorteio não seja ele e que o Vasco tenha sorte aí na bolinha né irmão, trazer um time, um clube mais fácil, mais tranquilo pro Vasco passar aí da terceira pras oitavas de final da Copa do Brasil. Parceiro ó, hoje se falou muito no nome do Alex Teixeira né, que o Vasco tava montando um projeto pra trazer ele, o Pássaro desmentiu, falou que ligou sim pro Alex Teixeira, mas ligou também pro Allan Kardec, falou que o Vasco tá de portas abertas pra eles tá, tá de portas abertas pra eles, mas que não chegou a fazer nenhuma proposta, nem pro Alex Teixeira, nem pro Allan Kardec. Mas cara ó, disse que as portas estão abertas e o Alex Teixeira tá sem clube irmão, é. Agora a galera do Vasco ó, tem que invadir as redes sociais do Alex Teixeira e pra seduzir ele irmão, convencer ele a aceitar uma diminuição de salário e vir ó, pro nosso Vascão. Parceiro, se ele vier, eu acredito no título da Copa do Brasil tá, e já tem a promessa aqui. Ganhou a Copa do Brasil esse ano ó, eu raspo o bigode meu parceiro, é essa parada. Irmão, mais uma notícia pra você, lembra do Tony Anderson, meio atacante do Bragantino, foi especulado no Vasco, a galera tava querendo que ele viesse, irmão, ele acertou com o Bahia, é, acertou com o Bahia, não vem mais pro Vasco. Parceiro, essas foram todas as notícias de hoje. Já zoou o Mulambo hoje irmão? Então ó, terminou esse vídeo? Curte, comenta, se inscreve no canal e ó, vai lá zoar meu irmão, vai zoar os caras, porque ganhar dos caras é bom demais, não tô comemorando só, só, só vitória em cima deles não cara, é vitória em cima do Flamengo, vitória em cima do sistema, é contra tudo e contra todos, valeu demais parceiro, valeu demais. Vamos zoar os urubus irmão, tô indo nessa, valeu, saudações vascaínas.